e não temos nada, não temos AT Estavas partindo o que é que ele disse? Não sei Estou por cima de vocês Ah, ótimo Está por cima de nós Ah, ele salta de paraquedas, não? Já, ele está a chegar de paraquedas A temperatura está 21 a 30 Então 0 0 0 O quê? 0 0 0, mas não vem no numérico da outra 0 Por cima do P, na 0, já P Quero regalar no 0 Ah, 0 Sim E aí, estamos esperando, estamos esperando Acho que é isso, Roque Temos a esperar A ligação Isto está muito a mal a ligação Se calhar sou eu Não, 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 não Eu acho que é um ligação Ai, eu não tenho aqui nem rolo Ah, já tenho Deve ter sido, deve ter sido Deve ter sido Deve ter sido Deve ter sido Estou? Alô? Estou Oh, foi Então Estas a ouvir assim As cortes Um Estas a ouvir aqui Eu acho que a gente vai jogar. Vai, agora sim, agora sim. Agora sim. Deve ser alguma coisa com a net. Se calhar do Big. Já estabiliza-o, não já? Já, era a tua net, não era Big. Acabou-se aqui qualquer coisa, deixa-me só tentar perceber o que é que é. Algum ataquezinho da treta, não é? Algum ataquezinho da treta. E já está atrás do carro. Não, não está. Agora está fixe, agora está muito fixe. Já estou a receber a missão, portanto. Temos um carro de 50, temos civis na zona, mais infantil. Nós não temos nenhum AT por isso. Ah, não tem nada, tem só infiltrando. Eu tenho um AT. Onde é que estava aí? Ah, pronto. Já o manda baixo. Fácil. A2, 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 a veículo, acho. Algumas 60, alto. Não sei lá, tens outro. Ah, penso-o um bocado mais para a frente. Aqui em baixo tens outro. Mesmo em cima das causas. E aí? E aí? E aí? E aí? Oi. E aí? E aí? E aí? É um esto que não está em si straight! E aí? Acontece então Está a chegar às 11 da noite Recolheu obrigatório Essa merda vai desligar Qual é a direção do veículo? Bem aqui em baixo Neste caso está 3, 4, 0 da nossa posição Não conseguias ver Olhe só mesmo para o outro lado do mundo Acima das duas árvores Atrás das duas casas E as infanterias lá também Já vai Isto está difícil de entrar Mas acho que temos que avançar Eu não consigo esperar daqui Pois tu não Mas eu consegui Vamos avançar mais um bocadinho Vamos avançar mais um bocadinho Ah se consegues Não não Eu estava a conseguir Hoje estão abertos Mas agora aperta Ah Ah é Ah é Está aqui um bocadinho Está aqui um bacana jogar o arma Com o mod do EMS Do Serviço Nacional de Saúde Que é guarda civil Um espanhol Sim O gajo está a andar nas ambulâncias E o canal ia salvar o pessoal Está muito fixe Só que esta parte A parte médica aparece a musculatura toda do corpo Parece pé da merda Estás a ver Ai o que é que é isto Que vou acantar a jogar Vês mais água Vês mais água Vês mais uma montanha Ah tá Fiquei com a missão aqui parada O receivinho dá Tá pá Ah foi que estou aqui parado Já é Havia mais gajo Acho que havia mais resultado Aqui lá para dentro Da casa Bem Sabe o que é isto Sim Então vamos só ver Se pode tentar ver se gajo Olá Eu acho que ele está a jogar Exato E o gajo está a saltar agora Está a curar-se Ah Foda-se não Olha que ele também está a jogar Se querem Eu fico aqui em casa Pois então Se foste É porque isto está Está O que é o que é Oi Receiving data Vou entrar Igual Mas não exististe Receiving data E estava ali um apidado Caralho Já lançou-te aqui Estás a divulgar Ah Você foi Kicked of the game. Foda-se. Paciência. Mas a mim está a funcionar e eu ainda não serve. Ah, esquece. No message received. Não deve ter feito reset. Não, não. Há aqui um problema. Problema de net. A net está aqui aos saltos e não está normal. No message received. Oh, fuck.